O Grandioso Médico por George Campbell Morgan Capítulo 13 O Leproso É impossível superestimar o valor e a importância da história de cura do leproso. Isoladamente é uma história cheia de luz e de fato apresenta o Evangelho como em um quadro. Se contudo ela for considerada com relação ao discurso ético de Jesus, é até mais sugestiva e mais maravilhosa. Há diferenças entre esta história e outras que ocuparam a nossa atenção, porque aqui vemos o Senhor tratar com uma necessidade física, mas aqui, como aliás nos outros casos, a inabilidade física era o resultado de falha humana, ou como podemos dizer de maneira mais acurada, era consequência de pecado. Quando abordamos o registro da cura do homem no tanque de Betesda, enfatizamos o fato que agora consideraremos mais uma vez devido a sua importância. Toda doença é, em última análise, resultado da quebra da lei. Mas isso não significa que toda pessoa doente sofre por causa do seu pecado pessoal. Há multidões de pessoas no mundo hoje que sofrem de inabilidade física, não por qualquer pecado próprio, mas tal inabilidade é sempre o resultado da quebra da lei de Deus, de alguma maneira ou em algum lugar. Na cura de doentes, o Senhor nunca violava a ordem da vida, mas restaurava a vida, a verdadeira ordem, que é sempre a da saúde. Portanto, ao meditar nesta história, não estamos nem por um momento considerando o leproso como sendo mais pecador que outros, mas lembramos que a lepra era sempre o resultado da quebra da lei em algum lugar. Agora, como dissemos, se essa história for tomada em estreita relação com o Sermão do Monte, é ainda mais impactante. Nesse discurso, o Senhor havia proferido a mais elevada, final e perfeita ética da vida humana. Muitas vezes foi observado e permanece um fato impactante que todos os estudantes da vida humana e das leis que a condicionam estão de acordo quanto ao elevado idealismo daquilo que conhecemos como o Sermão do Monte. Disse que não é praticável, que os homens não podem viver o padrão revelado nele, e não há dúvidas de que tais afirmações são perfeitamente exatas enquanto o homem estiver sobre o domínio do pecado. Não é possível para qualquer pessoa viver segundo o ideal do Sermão do Monte até que nasça de novo. Há muitos anos, o arcebispo Magie declarou que a Inglaterra não pode ser governada segundo o Sermão do Monte. Por dizer isso, ele foi criticado severamente. Se, contudo, os homens que o criticaram então tivessem lido o contexto dessa afirmação, teriam visto que ele estava perfeitamente correto, pois insistia no fato que a humanidade não pode ser governada com base no Sermão do Monte até que seja regenerada. Apesar de conhecer esse alto idealismo da ética, o Sermão perscruta o íntimo e, ao mesmo tempo, é severo e sublime. Quando escutamos seu pronunciamento, nossa atenção está fixada sobre o Senhor, de cujos lábios essas grandiosas palavras saíram. Ao olharmos para ele, não simplesmente como quem proferiu o Sermão, mas por toda a história da sua vida, como é encontrada nos quatro Evangelhos, achamos que no seu próprio caráter, na sua própria pessoa, fez e revelou o significado da sua ética. Na sua pessoa, temos a revelação dos ideais que apresentou, pois vemos que ele os realizou em meio a condições humanas normais. Começamos a nossa leitura no fim do capítulo 7 de Mateus e lá encontramos uma declaração a respeito do efeito produzido pelo Sermão do Monte sobre as multidões que escutavam. Com referência à abertura desse discurso, vemos que não foi dito às multidões, mas aos seus próprios discípulos. Vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, lêsse em Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Sem dúvida, é evidente também que as multidões se reuniram em redor e escutaram, pois Mateus declara ao fim do sermão, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, que se lê em Mateus capítulo 7, verso 28. Além disso, continuando, o evangelista revela a natureza do assombro. Ele as ensinava como quem tem autoridade, afirma-se no verso 29. Essa é uma declaração suficiente, mas Mateus vai além e ainda emprega significativas palavras, e não como os escribas, que encontramos em Mateus capítulo 7, versículo 29. Agora, o fato notável, é que naquele tempo, os escribas, ordem que havia surgido sob Esdras, e que tinham sido altamente desenvolvidas no período dos Macabeus, era formada por mestres, que ensinavam em posição de autoridade. O Senhor ratificou essa autoridade ao dizer, Na cadeira de Moisés te assentaram os escribas e os fariseus, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, que encontramos em Mateus capítulo 23, versículos 2 e 3. O pois refere-se à posição, à cadeira de Moisés. Na medida em que eram intérprete, segundo aquela autoridade, estavam em posição de autoridade. Continuando, ele disse, Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Lemos em Mateus capítulo 23, verso 3. A autoridade de Jesus foi colocada pelas pessoas em contraste com a desses escribas. Mateus não fornece maiores explicações, mas é evidente que a sua autoridade era tal que levava a alma humana ao consentimento, por mais depravada que fosse. A questão da obediência não vem ao caso agora, mas não se pode negar que o que ele disse teve forte impacto sobre os ouvintes. Esta é uma longa introdução, mas é importante para a presente consideração. Ao descer do monte, rodeado pelos seus discípulos e as multidões, aconteceu o seguinte fato impressionante, considerando a atmosfera oriental. Um leproso, cujo contato com qualquer pessoa estava proibido por lei, aproximou-se de Jesus. A questão é levantada de imediato. O que aconteceu? Acabamos de ouvir a lei dos seus lábios, uma lei infinitamente além e infinitamente mais severa que a lei de Moisés. Ao enunciá-la, ele produziu convicção nos ouvintes. Qual será a sua atitude em relação a esse leproso? Mateus descreve que o leproso aproximou-se em atitude de reverência. Adorou-o. Leia em Mateus capítulo 8, versículo 2. Não é necessário tentar impor sobre essa afirmação tudo o que associamos com a adoração. Isso, contudo, significa que se aproximou a quem reverência era devida, a alguém que era evidentemente superior a ele. Então disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ainda no verso 2. Não houve qualquer atraso e a resposta em palavras de Jesus, como em um ato sincronizado, foi, quero, fica limpo. Que se lê em Mateus capítulo 8, versículo 3. E estendendo sua mão e tocando o leproso, imediatamente a lepra se foi. Claro que isso nos transporta imediatamente além da apresentação de um ideal. A apresentação de um ideal é uma coisa, mas tomar um ser humano excluído dos limites da religião e da civilização e restaurá-lo é outra. Aqui, o Senhor é revelado em um aspecto inteiramente novo. Ouvimos-lo enunciar a ética final. Descendo do monte, vemos face a face a pureza encarnada e a poluição encarnada e nisso temos uma ilustração do empreendimento cristão. Ainda que a história seja simples, há dois modos de vê-la. O primeiro considera o Senhor e a lepra, enfatizando o contraste. O segundo contempla o Senhor e o leproso, o contato feito e o resultado. Quando vemos o Senhor repetindo uma expressão usada no parágrafo anterior, sabemos que estamos contemplando a pureza encarnada. Ele disser aos seus discípulos que a menos que a sua justiça excedesse a dos escribas e fariseus, não havia nenhum valor nisso. A justiça vista no Senhor realmente excedeu a retidão de escribas e fariseus e a de mestres de todo tipo. A sua justiça consiste primeiro no seu conhecimento perfeito de Deus, e segundo na sua perfeita conformidade à vontade e ao caráter de Deus. Lembramos como, mais tarde no seu ministério, declarou, aí veio o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Que se lê em João capítulo 14 versículo 30. Ele é visto, portanto, como aquele que executa a perfeição na vida das pessoas segundo o ideal divino. assim, ele é aquele e o único em quem há realização da pureza absoluta. Com isso em mente, passamos a considerar a lepra. Se quisermos entender o que a lepra significava naquele país oriental e na economia hebraica, é bom ler e estudar tecnicamente a lei do leproso como é encontrado nos capítulos 13 e 14 do livro de Levítico. Para o propósito da presente meditação, podemos resumir essa lei. Primeiro, ela exigia que se a lepra fosse manifestada, devia haver uma investigação por parte dos sacerdotes. Havia uma lepra real e havia muitas vezes o que parecia ser, mas não era. A primeira investigação do sacerdote era concernente a isso. Se essa investigação comprovasse que a aparência era falsa, que não se tratava da doença real, então a pessoa era segregada durante oito dias. Certos sacrifícios religiosos eram feitos e os sintomas desapareciam. Mas se a lepra encontrada era real, então seguia-se a exclusão do leproso. A pessoa era excluída do arraial, longe da possibilidade de entrar em contato de alguma forma com qualquer outro membro da nação. Isso significa evidentemente que a lepra era considerada sem cura. Nada poderia ser feito em favor do leproso. A única ação possível na ocorrência de lepra era a da segregação e isso para o bem-estar da comunidade. Além disso, um estudo cuidadoso dos capítulos em referência revela que lepra para o povo hebraico era o principal símbolo de doença moral. Toda lei cerimonial enfatiza esse fato. Devido à sua natureza, a seu início insidioso, a seu desenvolvimento lento, a seu poder destrutivo e a ruína final provocada, tornou-se poderoso símbolo da depravação moral. Era uma doença que desafiava a habilidade humana. É impactante observar que os que tratam com a doença hoje estão começando a perceber que se tratada na fase inicial, a lepra pode ter cura. Antigamente, contudo, essa doença era um tipo de depravação moral extrema. Tudo isso torna o contraste ainda maior. O próprio Senhor, tendo manifestado sua ética, encontrou-se com um homem que sofria da doença que é o símbolo supremo de depravação moral. A santidade em carne estava face a face com o pecado na carne, em sua manifestação mais terrível. Isso nos coloca face a face com a nossa consideração. Fazemos uma pausa para, mais uma vez, considerar o homem em si. Na presença do Senhor, sua consciência de necessidade foi intensificada. Ele conhecia a necessidade e sabia que, considerando as habilidades naturais do homem, o seu caso era sem esperança. contudo, desejava ser purificado. Ao se aproximar de Jesus, consciente de sua necessidade e de impotência, sua angústia tornou-se mais pungente. Por alguma razão, estava convencido que Cristo poderia tratar dele. Isso é evidente quando disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Que lemos em Mateus, capítulo 8, versículo 2. Ao considerar essa história, não podemos deixar de perguntar se esse homem teria estado à margem da multidão ouvindo o sermão. Em caso afirmativo, assim com outros, ele deve ter sido invadido por um senso da total autoridade das palavras do Senhor. Pode ser que tivesse ouvido a respeito de Jesus. Pode até ser que o tivesse visto antes. Está claro que o homem estava familiarizado com o seu poder e veio confessando isso. Essa intensidade de fé de sua parte não é vista em outros casos. Por exemplo, certa vez um homem disse ao Senhor, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Que se encontra em Marcos, capítulo 9, verso 22. O homem de nossa história não veio interrogando a capacidade do Senhor, mas ávidamente perguntava se ele estaria disposto a ajudar. Ele veio imerso em lepra. Lucas, o médico, em seu registro, descreve-o como coberto da lepra, que se lê em Lucas, capítulo 5, versículo 12. O que significa que estava no pior e mais terrível estágio. com tudo isso, observe que sua aproximação foi um empreendimento de esperança, um desejo anelante, um mover consciente da sua própria condição e do desejo de ficar limpo. Ele foi ao Senhor nesse empreendimento com o suspenso sim. Como dissemos, estava convencido da capacidade de Cristo, mas parou para ver se ele estaria disposto. na própria forma de abordar contudo, descobrimos uma submissão à autoridade e vontade de Cristo. É, sem dúvida, impressionante que não tenha pedido para ser purificado. Ele não fez um pedido, mas preferiu lançar-se com toda sua miséria e desamparo, sabendo da capacidade de Cristo, reconhecendo a autoridade da sua vontade. Agora voltamos para ver o Senhor na presença desse homem e notar com cuidado a sua atitude para com ele. Primeiro, chama a atenção que não houve qualquer manifestação de medo na presença da lepra. É evidente que ele conhecia perfeitamente o poder que havia nele e por isso não havia qualquer medo. Além disso, não havia qualquer indício de desprezo em sua atitude nem sombra de desespero. Sua resposta ao clamor do leproso foi imediata. Fizemos referência a pouco ao homem que lhe disse se tu podes alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos. Em Marcos capítulo 9 verso 22 Jesus respondeu-lhe se podes tudo é possível ao que crê. Em Marcos capítulo 9 verso 23 Aquele leproso foi ao senhor com um si mas com uma ênfase inteiramente diferente. Um homem questionou sua capacidade mas o leproso submeteu-se a sua soberania. Em resposta a isso num instante o quero foi dito e a mão estendida posta sobre o pedinte. Aqui fazemos uma pausa. Por um momento reconhecendo que houve e talvez ainda há expositores que têm dificuldade com a história neste ponto. Eles reconhecem que a lei de Moisés proibia alguém de tocar um leproso e declaram que se Jesus tocou o leproso ele violou a lei. Uma tentativa é feita para escapar da dificuldade dizendo que a lei não se aplicou a ele. Mas isso não pode ser afirmado pois nasceu sob a lei como afirma Gálatas capítulo 4 versículo 4 Ele guardou a lei obedeceu a lei ainda que tenha quebrado decididamente todas as tradições que os homens tinham sobreposto a lei quanto a própria lei ele foi obediente em cada detalhe. Então como explicamos a narrativa? Estou convencido de que ele nunca tocou um leproso pois quando sua mão tocou aquele homem ele já estava limpo. Jesus disse quero e ao mesmo tempo estendeu sua mão mas mais rápido do que o movimento da mão humana foi a atividade do poder divino e o leproso ficou limpo. O toque foi um símbolo sacramental de que o homem estava limpo agora. Aquele que há pouco ainda impuro o clamara Senhor se quiseres podes purificar-me que foi dito em Mateus capítulo 8 verso 2 não era mais leproso e para comprovar isso Jesus colocou sua mão sobre ele. Percebe-se também que essa história é uma notável revelação. Quando Cristo fica face a face com uma pessoa que sofre da lepra do pecado ele sempre aguça o senso de necessidade e permite que aquela necessidade seja expressa em sua presença. A aproximação pode ser hesitante a pessoa pode até vir figurativamente em muletas com um si contudo isso é o bastante desde que o apelo seja feito a ele e o empreendimento feito em sua direção assim como havia nele poder purificador para a doença física da lepra também há nele poder purificador para a poluição moral. Se não for assim nem nós nem o mundo tem qualquer evangelho. Toda a história assim revela a peculiar e solitária glória do Senhor. Um pouco mais tarde João Batista estaria na prisão e ficou perplexo porque não podia entender os métodos do mestre. Ele enviou dois de seus discípulos para fazer uma pergunta que revelou que alguma incerteza começava a surgir nele. Aquela pergunta o Senhor respondeu mencionando coisas que fazia e entre elas os leprosos são purificados conforme Mateus capítulo 11 versículo 5 Ele deu assim como um sinal de ser Messias o seu poder para tratar com o símbolo supremo do pecado a lepra. É aqui então ao pé do monte da interpretação moral contemplamo-lo confrontando e purificando um excluído. Tudo isso tem valor e a aplicação atuais. O mundo está cheio de leprosos leprosos no sentido espiritual leprosos depravados pela paixão pela sensualidade pelo orgulho. A religião formal e ritos externos não podem tratar com eles. A lei social só pode tratar com eles como a lei hebraica fez segregando-os. É bem possível tomar tais homens e mulheres e encarcerá-los na prisão. Fazemos isso todo o tempo inclusive por ser necessário. Só não devemos esquecer que quando colocamos homens ou mulheres na prisão com base em um justo veredicto o fizemos por causa da sociedade e não para seu próprio benefício. A prisão não limpará a depravação moral não a curará. O que então será feito com tal lepra e com esses leprosos? Há uma resposta inclusiva e não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. lemos em Atos capítulo 4 verso 12 Temos esse nome e é nosso dever proclamá-lo e afirmar sem qualquer hesitação que a lepra do pecado pode ser limpa e que o homem pode ser purificado pela graça infinita e o poder do Cristo de Deus. Amém. Amém.